E aí pessoal, esse primeiro curso que eu estou fazendo aqui sobre a parte mais prática da nutrição, ele vai ser algo um pouco indiferente do que vocês viram nos outros cursos de bioquímica, de hipertrofia, da própria Science TV, porque eu vou bem para a parte prática mesmo, tá? Então, já agora, logo de cara, eu já vou mostrar algumas ferramentas úteis para vocês, né? E em cada aula, mais e mais ferramentas ou estratégias possíveis, bem para a parte prática mesmo. Por que eu estou falando isso? Eu quero, no final dessa aula, que vocês já comecem a colocar em prática o que eu estou passando para vocês. Se tiver alguma dúvida durante o decorrer do curso, nessas 10 semanas, deixa para mim nos comentários, tá? Na parte de conteúdo, porque durante essas 10 primeiras semanas eu vou responder vocês em vídeos futuros ou no próprio inbox mesmo aqui da plataforma do Hotmart, tá? A ideia do curso é fornecer ferramentas bem práticas mesmo, tá? Não esperem parte mais técnica, não é o que eu vou abordar aqui. E sabendo disso, não esperem que na parte que eu vá falar de dietas, por exemplo, criação de dieta, né? De alguns softwares para a gente fazer as dietas. Não esperem que eu explique, ó, uma low carb vai ser assim, porque assim é assim assado. Se daí eu não conseguiria fazer um curso voltado mais para estratégia de captação, de adesão, follow-up, criação de conteúdo. Tem que ser um curso de dietas, né? Então não esperem bem isso, esperem mais a parte prática da coisa mesmo. Tipo, use esse software aqui, né? Que vai fazer tal coisa, vai chegar assim para o seu paciente. Dessa maneira eu acho bem mais interessante, né? Vou mostrar tudo o que eu fiz até hoje na prática, né? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu fiz sucesso? Eu considero que sim, na verdade. Porque em menos de três anos formados, hoje eu consigo trabalhar só do meu estudo. Eu consigo viver só pelo meu estudo, né? Em menos de três anos eu já tinha um consultório bem lotado, mais de 100 pessoas por mês, né? Por que eu encerrei? Simplesmente porque eu prefiro estudar, tá? Então eu consegui essa autonomia para hoje ter essa segurança de viver dos meus estudos, do meu trabalho dando aulas em pós-graduação, em cursos online como esse, tá? Então eu considero que sim, eu consegui durante todo esse tempo boas ferramentas para ter um bom engajamento, ter um bom alcance, ter um bom follow-up dos meus pacientes, tá? Uma coisa que vocês vão ver eu comentar bastante, né? É a necessidade do teu paciente ser teu maior divulgador. E foi o que aconteceu comigo. Na verdade, por mais que desde o início eu já tenha conquistado bastante público no Instagram, quem mais chegava para mim era por indicação de pacientes que já passaram comigo, tá? Claro, não vou falar que foi 100% a taxa de conversão. Isso seria basicamente impossível, né? Não tem como agradar a todos. Muita gente acaba não seguindo dieta, a gente vai conversar bastante disso nos vídeos de follow-up, né? E de retorno. Mas boa parte desse 100, média, claro, né? Que eu trouxe para vocês, eu vou até mostrar algumas ferramentas que eu usei para acompanhar essa adesão, esses retornos e esses novos pacientes. Boa parte deles vieram, né? Mais da metade, na verdade, veio por indicação, tá? Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês como é importante as redes sociais, é claro, né? Vai ser até o primeiro tema aqui dessa aula, mas não se prendam apenas nisso, tá bom? Eu vou mostrar agora um pouquinho de redes sociais, o que dá para a gente fazer, principalmente no Instagram, mas não se prendam apenas em redes sociais, tá? Quando eu mostrar a parte de atendimento, é muito importante, diversos critérios que eu vou mostrar ali, que eu considero até mais importante do que apenas redes sociais. Bom, então, vamos passando aqui para a segunda parte, que foi a parte que me perguntaram, né? Na verdade, me responderam o que eles esperam nesse curso, né? Então, saber usar estratégias nutricionais. Aí já não seria bem esse curso aqui, embora eu dê ferramentas, né? É interessante você saber quando aplicar uma low carb, uma low fat, né? Isso aí já é uma parte mais técnica. E dá com a picaretagem, isso aí eu vou conversar daqui a pouco com vocês, na parte do engajamento, do follow-up, do engajamento, na verdade, em redes sociais, né? E algumas taxas de conversão e também de notas que dão, vocês vão entender já já. E quando for para a prática, não saber fazer o que precisa, em segurança. Então, gente, a parte técnica é extremamente importante. Aqui vamos para a parte mais prática, as duas conversam entre si. Não adianta eu mostrar aqui fórmulas de cálculo calórico, né? Fórmulas de você manter a adesão do paciente, fórmulas de percentual de gordura, se na hora você não souber montar uma dieta, claro, né? Captação de pacientes é o principal tema desse curso, na verdade, né? Dessa aula, na verdade, né? Caso clínicos que envolvam patologia e interações medicamentosas. Aí já vai um pouquinho mais para a parte técnica, tá? Medo de não conseguir um bom número de pacientes. Então, nessa aula eu vou mostrar algumas estratégias muito válidas, né? Tenha medo de não ser capaz de adaptar as prescrições. Isso aí a gente vai falar bastante na parte de retorno também, né? De adaptação de prescrição. Não saber de alguma pergunta do paciente na hora da consulta. Gente, não saber tudo é esperado. Não saber nada que não é esperado, tá? Então, se na hora que ele te pergunta, se for relativo à tua área, e você não souber perguntar, você fala, olha, isso aqui eu vou pesquisar melhor teu caso, te entrego em até dois dias. Ou você explica para ele, olha, isso daqui já é um pouco mais complexo, né? Eu vou ir atrás da informação, na verdade, todo o meu conteúdo, né? O que eu te entrego é baseado em evidência científica. Então, eu consigo, na verdade, fazer uma pesquisa mais assertiva para você e te entregar. Mas deixa isso bem claro, porque bons pacientes saberão que você não tem a obrigação de saber de tudo na hora, mas que você vai entender melhor, pesquisar melhor o caso clínico. Claro, presumindo que seja um caso clínico mais difícil, né? Ter convicção de que a minha estratégia irá funcionar depende só do paciente. Se você tem a parte técnica, vai funcionar sim, mas não vai depender só do paciente. Vai depender de como você entrega e explica isso para ele, tá? Então, também é algo que eu vou falar bastante aqui. Lista de substituições, a gente vai ter uma aula só para isso, de tão importante que é, até porque a adesão é a parte mais importante. E a adesão depende de uma boa variação ali de opções dietéticas. Fazer divulgação de trabalho, muito difícil, não é. Vou mostrar na sala porque não é difícil, não consegui fazer marketing pessoal. Não é difícil, na verdade, é bem fácil, tá? Avaliação nutricional de atletas, vou mostrar algumas fórmulas próprias para atletas, né? Captar clientes, vou mostrar isso daqui a pouco para vocês. Como estudante, será que seria um bom nutre? Para que lado da nutrição eu vou me formar? Olha, para que lado você vai eu não sei, mas a parte de consultório será entregue aqui nesse curso, né? Então, a ideia é explicar toda essa prática aí do consultório, tá bom? Não saber qual fórmula melhor para gasto energético basal ou gasto energético total. Também vou mostrar bastante. Por que eu estou falando o que eu vou e o que eu não vou entregar? Porque eu não quero enganar vocês, é bem simples. Então, eu vou mostrar a parte prática. A parte teórica, olha, esse caso clínico o paciente tem miastenia grave. Não, é isso aí. Eu já falei em outros cursos, eu falarei em novos cursos, né? Assim como exames. Então, eu não vou entregar isso. Eu vou entregar toda a parte prática da coisa. Como que você vai captar paciente, como que você vai aumentar o engajamento, a adesão, o follow-up, lista de substituição, montar ou não montar, dietas na hora, tá? Então, vai ser mais ou menos para essa parte mais prática mesmo. Bom, vamos ver aqui, olha só. O primeiro ponto que eu sempre falo, começa agora. Terminou essa aula, começa, tá? Não precisa estar 100%. Você precisa começar, na verdade. Se a gente for esperar ficar 100%, a gente nunca vai entregar. Então, não pensar depois eu começo, agora eu não estou 100%. Eu vou tentar poder olhar agora e falar, meu, eu não gosto desse fundo. Eu acho que vai ficar melhor um fundo aqui com alguma frase motivacional, por exemplo. Poderia? Talvez, não sei. Mas eu não vou ficar esperando tudo 100%, falar, olha, eu preciso melhorar isso daqui e depois eu entrego. Não, começa, tá? Claro que esse curso eu levei um tempinho para fazer, né? Mas esperar 100%, a gente sempre vai ficar olhando alguma coisa para melhorar e vai acabar nunca entregando, tá? Então, quando a gente está falando de redes sociais, principalmente, eu quero que, ao terminar esse vídeo, você já comece o que eu vou apresentar aqui para vocês, tá bom? Por que é que é importante? Olha essa pesquisa, que legal. Eles viram aqui que os artistas de youtuber, né? Ou, aqui, o número de seguidores nas redes sociais chegam aqui a ter mais do que os artistas de filmes de cinema. Então, olha só. Você ia tentar ir um produto ou uma marca sugerida por quem? Aqui são as idades. Está claro que é o pessoal mais jovem, né? Mas, olha, 18 a 24 anos ainda tem uma propensão maior a seguir o que o cara no YouTube está indicando. Tá? 18 a 24 anos, 51% já segue aqui o cara do YouTube mais... Mas não, né? Uma quantidade parecida do que um artista de cinema. E isso daí só vem aumentando. Essa notícia foi de... Essas pesquisas, na verdade, né? 2015 a 2016. Isso só vem aumentando. Então, a rede social tem se tornado extremamente importante, tá? Por isso que é muito importante você estar nelas, tá? Isso aí é basicamente negociável. Consegue paciente sem estar nela? Consegue, né? Mas é bem mais difícil. Aqui nós vemos as redes sociais mais utilizadas, né? Então, o YouTube, 95%. Ainda é disparado maior. Facebook, 90%. WhatsApp, 89%. Essa pesquisa aqui saiu em 2019. Instagram, 71%. Facebook, Mestre, 67%. Mas não é só o mais utilizado. Uma coisa que vai importar muito pra gente é isso daqui. A rede preferida. E o pessoal está preferindo o Instagram. Inclusive, é a rede que mais tem crescido, tá? Porque todo o meu público, toda a minha divulgação está principalmente no Instagram. Eu tenho página no Facebook? Tenho. Tenho no YouTube? Tenho. Tenho no Twitter? Não. No Twitter eu não tenho. Mas os três primeiros eu tenho construído desde o início. Mas pra mim, a taxa de conversão no Instagram foi muito maior. Eu não preciso excluir as outras duas redes pra isso. Não tem porquê, tá? Mas o foco é muito maior no Instagram porque ela tem crescido. Porque é mais fácil se comunicar. Porque é mais fácil responder. Porque agora a gente tem stories, né? Tem o IGTV, que eu vou mostrar pra vocês como que ele é necessário, tá? Então, não é que as outras redes não são importantes. Mas o foco no Instagram tem se mostrado, assim, o mais importante para o alcance das pessoas, tá? As pessoas têm passado mais tempo no Instagram conforme anos anteriores têm crescido isso. Então, é importante a gente seguir o que as pessoas, o que promove o engajamento, ok? Então, nós temos aqui nossas quatro redes sociais. Facebook, né? As principais. YouTube, Twitter, Instagram. E um carinha perguntando, na verdade, é o que eu vou responder no final. Mas eu já deixo a dúvida pra vocês. E se amanhã acaba as quatro redes sociais? E aí? E se pra mim acabar? Meu público vem principalmente no Instagram. Assim, 98%, né? Por mais que eu tenha o canal no YouTube, né? Tenha a Science agora, né? O Facebook, eu já tenho faz tempo, né? Mas se acabar, e aí? Vocês já pararam pra pensar nisso? Então, por mais que eu esteja mostrando isso aqui pra vocês, a gente tem que ter um plano de contingência, um plano B. Eu vou mostrar o que pode ser um plano B aqui pra gente no final, tá? Mas comecem a pensar nisso daí. Vou ficar de olho numa próxima rede social que vem aparecendo? Sim, é uma ideia. Meu perfil no Instagram, No momento que eu faço civil, tá com mais ou menos 369 mil seguidores e pouquinho, né? Eu comecei ele em 2013, tá? Na época o Instagram já vinha crescendo, mas não tanto, né? E eu entrei na faculdade e comecei ele, tá? Me formei em 2017. Assim que eu entrei na faculdade, já comecei ele. Ele não falava de nutrição, mas depois de um tempo, depois de uns dois, três meses, eu falei, bom, vou começar a usar ele como um possível divulgador aqui. Então eu colocava meus estudos lá, eu postava meus estudos. Isso aí, como na época pouca gente fazia, começou a crescer bastante e me dar bastante visibilidade, tá? É claro que o conteúdo ali, na época, era bem mais difícil de ser criado assim e dar tanto engajamento. Na verdade, hoje, eu tenho mais ferramentas, tá? Só que por eu ter mais seguidores, meu engajamento é menor. Vou explicar pra vocês mais pra frente. Mas, antes, eu não tinha tantas ferramentas assim. Eu não tinha os instruis, não tinha ali perguntas e respostas, né? Eu não tinha uma... Tanta gente vendo o Instagram crescendo. Hoje é muito bem visto, né? Então, eu tinha a facilidade de ter menos seguidores. Consequentemente, 10 mil ali, né? Eu consegui 10 mil em mais ou menos 2, 3 meses. Mas, antes, era bastante gente, né? Hoje, qualquer perfil ali, um pouquinho maior, já tem 10 mil. No entanto, eu tinha dificuldade de poucas ferramentas. Que é uma facilidade que a gente encontra hoje, né? Ao usar a ferramenta, ao usar o Instagram. Muita gente tem medo. Falar, olha, eu tô... Crei meu perfil, eu tô me formando em nutrição, não sei o que vai ser. Na verdade, tem uma boa notícia pra vocês, tá? E a mídia tá dando mais atenção à nossa profissão de nutricionista, tá? Então, já tem crescido isso. Olha essa notícia de 2019, né? Falando que as visitas regulares têm se tornado uma necessidade, né? Da população brasileira, né? Até por causa do índice de prevalência de obesidade, doenças crônicas não transmissíveis, tá? E a procura por nutricionista tem crescido, enquanto o número de usuários de saúde cai. Então, tem muita gente, comparado a anos anteriores, buscando nutricionista, tá? Então, é uma área que tem crescido bastante, não só no número de formados, como no número de pessoas que pesquisam a respeito, né? Quem sabe, todo ano, aquela coisa, vou seguir uma dieta, vou fazer uma dieta de ano novo, né? Pra nossa sorte, embora isso ainda seja muito divulgado, essas dietas da moda, dietas de ano novo, dietas detox, pra nossa sorte, muita gente hoje busca mais informação. E vai buscar onde? Rede social. Vai pegar o celular, vai procurar informação, vai receber informação ali, tá? Então, pra nossa sorte, esse aumento é muito importante. E, na verdade, é uma coisa positiva, por mais que tenha crescido o número de nutricionistas, né? E a gente vê aqui como que já cresceu, olha só, em 2019, aqui, né? Já tinha 132 mil profissionais, né? 10 anos atrás, em 2009, 56 mil. Não tenham medo dessa expansão do mercado de trabalho. Na verdade, isso pode ser positivo também pra gente, tá? Porque há mais gente falando sobre, mais gente mostrando a importância, e também há mais gente que pode haver ali uma comunicação, e, consequentemente, uma relação também de cliente e cliente, ou cliente e paciente. Eu, como nutricionista, eu tenho um nutricionista também que eu vou, e que eu tento seguir as estratégias que ele me passa. Assim como eu, sendo nutricionista, eu tenho vários nutricionistas que me acompanham, eu compro meus cursos. Assim como eu também compro cursos de outros nutricionistas, de áreas que eu não domino tão bem. Por exemplo, genética, né? Posso ter um outro profissional ali, nutricionista ou não, vendendo esse curso de genética, eu falo, né, eu vou comprar esse curso pra entender melhor. Claro, tem que ser um curso confiável, né? Tem diversos fatores ali. Mas não tenham medo dessa expansão da área, tá? Na verdade, ela pode ser muito positiva se a gente souber usar as ferramentas. E aqui, alguns dados do próprio site, do CFN. Olha só. Boa parte dos nutricionistas são mulheres, assim, uma parte bem grande mesmo. Isso aqui é um dado importante pra gente, tá? Ainda mais se você quiser criar conteúdo, né? Também é importante ter esse público. Por que eu falo isso daqui? Porque muitas vezes eu tô ali, vou dar meu caso só pra facilitar. Vou criar um exemplo de um post, né? E o meu público não é só público leigo. O meu público é também uma boa parte, uma parte considerável, profissionais da área da saúde, estudantes, né? Sabendo que boa parte é mulher, é interessante focar no que representa uma complicação pras mulheres. Por exemplo, alterações no ciclo menstrual, né? Vontade de mais calorias, né? Essa vontade por doce, entre aspas, no ciclo menstrual, né? É síndrome do válido policístico. Também é interessante fazer conteúdo. É, é interessante, tá? Então, saber ler esses dados é muito importante. 80% tem entre 25 e 44 anos. Até na hora que você vai criar um meme, você vê a média de idade pessoal, você não vai fazer um meme fazendo uma piada que pessoas que têm 45, 50 anos vão entender, mas pessoas que têm 25 não, né? Então, você vai usar o quê? Um conteúdo um pouquinho mais atual, tá? Isso é importante também, né? E olha só, muita gente possui pós-graduação. É importante? Para mim, é sim, né? Claro, dependendo da qualidade. Mas não basta ter a parte técnica. Se você está fazendo esse curso agora, e você quer mais pacientes, captar mais gente, que foi o principal motivo ali de eu criar esse curso, a maior reclamação, vocês precisam o quê? Vocês precisam entender, transformar essa parte técnica em conteúdo leigo. Senão, teu paciente, teu seguidor, não vai entender a informação, não tem jeito, tá? Muitos dos meus posts dão menos engajamento, menos likes, e eu vou explicar por quê. Porque eu faço muito conteúdo técnico. Para mim é um problema? Agora não, porque eu prefiro fazer conteúdo técnico, eu gosto mais, prefiro ter um engajamento menor, menos com bastante seguidor, né? Mas, apesar desse engajamento menor, é o público que eu quero alcançar. São vocês, são pessoas, o quê? Já formadas, se formando, né? Eu não quero mais alcançar tanto, assim, o público leigo, embora ainda seja importante, né? Para deixar relevância no Instagram. Por quê? Porque eu prefiro fazer conteúdo para quem me segue e que vai nas minhas palestras, compra meus cursos, tá? Acaba me divulgando diretamente, também por Instagram, tá? Então, é importante entender teu público. O meu público, eu entendi por aqui. Esse é o meu público, tá? Meu público, é o público, na verdade, que eu quero alcançar, é de nutricionista, de profissionais de saúde. Então, eu foco nisso daqui também, tá? São dados que a gente tem que buscar no nosso público. Eu vou mostrar para vocês como pegar os dados dos seus seguidores, né? No bom sentido, é claro, no sentido de entender quem são, o que fazem, né? Qual o horário que eles estão ali na rede social, tá? Vocês precisam entender quem são, por exemplo, os teus pacientes, quem que está mais procurando nutricionista na tua região, né? Qualquer média de idade, tá? Então, é bom ter essa noção. Vou mostrar para vocês também, na parte de adesão, follow-up, né? O que eu fiz, na verdade, deixando no próprio Google Drive, as pessoas, eu cadastrava a ideia das pessoas, o dia que elas vieram, né? O motivo da consulta, tá? Gênero, tudo isso é muito importante a gente ter, porque vai mostrar para a nossa área de atendimento quem realmente está buscando a gente. Se eu vejo que eu estou em uma área que tem muito atleta buscando meu atendimento, eu vou fazer conteúdo para a área da Oncologia? Não. Vou fazer conteúdo para a área do quê? Da nutrição esportiva, né? Se eu vejo que tem muita mulher acima de 30 anos que tenta buscar meus atendimentos, eu vou fazer conteúdo para, sei lá, para diabetes tipo 2 em idosos? Não. Eu vou fazer conteúdo para esse tipo de pessoa. Vou falar, olha, depois de 30 anos, será que nosso metabolismo cai? Vou fazer o conteúdo. Depois de 30 anos, por que é difícil emagrecer, então? Vou mostrar. Muita gente já está casada, já tem o comportamento ali do parceiro refletindo no seu comportamento, tem ali uma rotina mais difícil. Vou deixar isso claro, tá? Então, é importante ter essa noção por quê? Porque o teu próprio público vai refletir quem também pode mais te buscar. E se você também filtrar no Instagram, quem está te buscando vai te ajudar a quê? A criar conteúdo para quem te segue, para quem está buscando o teu trabalho. Então, tudo isso é muito importante, tá? Tem um livro chamado Homo Deus, né? Do mesmo ator do livro Sapiens. Ele fala sobre esse dataísmo, essa ciência dos dados. Então, é muito importante a gente ter bastante dados a respeito, tá? Eu não crio curso sem saber o que as pessoas querem. Óbvio. Se eu fosse fazer um curso agora, eu gostaria de fazer um curso de fisiologia. Mas, será que as pessoas querem isso? Algumas sim. Vão responder que sim. Mas, será que terá uma boa adesão? Eu creio que no momento ainda não tanto, tá? Meus cursos de bioquímica, por que eu criei eles? Porque eram temas que quando eu falava na rede social, muita gente falava, pô, fala mais disso, né? O pessoal gosta. Vendeu bem? Sim, está vendendo bem. Na verdade, ainda está ali em vendas, né? Porque eu ainda estou fazendo os cursos. São três módulos. Sim, vendeu. Mas, olha que interessante. Outro curso, eu falei bem menos e vendeu em quantidades muito parecidas com o de bioquímica, que foi o curso de hipertrofia. Por quê? Porque é um curso que também é voltado para pessoas com conhecimento médio da área. Bioquímica é uma coisa que assusta um pouquinho e que não é aquela pessoa tão leiga vai buscar. É uma pessoa já com uma ideia um pouquinho mais técnica da coisa, tá? Então, é importante saber disso. Meus próximos cursos serão o quê? De fisiologia hormonal, porque eu sei que acaba sendo meu público, né? Um público que vai de uma área meio técnica para mais técnica, né? E agora eu estou fazendo um curso também que é para o meu público, que é principalmente estudantes, profissionais da área, tá? O que eu gosto de falar, isso é importante também, mas é o quê? Eu estou atendendo a demanda. Então, vocês precisam ter esses dados. Vocês precisam fazer uma pesquisa de campo antes de sair criando postes, antes de sair fazendo atendimento e se divulgando como tal área, igual o rapaz perguntou, eu não sei para que área eu vou. Primeira coisa, qual área você gosta? E segunda coisa, tem demanda nessa área? Tem procura? É importante saber isso. Eu adoraria fazer mais postes sobre entendimento de artigo científico. Eu vou falar um pouquinho no último módulo, né? Mas eu não vou falar tão a fundo em postes. Por quê? Porque isso aí não é buscado, pessoal. Não procura entender artigo. Quem quer saber o que é esse valor P, esse P-value? O que é isso daí? Quem quer saber o que é um intervalo de confiança? Não adianta postar isso em rede social, no meu caso, né? Se por mais que eu tenha ali um pessoal mais técnico me seguindo, ainda eu vou para uma área extremamente técnica, tá? Então, o que eu faço? Eu vou avaliando quais posts deram mais likes, quais posts deram mais comentários e como que eu consigo mesclar. Entre essa parte mais leiga, que é importante para engajamento, mas também a parte mais técnica, que é importante para o meu trabalho, que é justamente essa venda de cursos, de palestras, tá? Então, façam isso. Se você quer falar para um público mais leigo, não me copia fazendo postos extremamente técnicos de bioquímica. O público leigo não quer saber isso. O público leigo quer saber por que ele saiu em sexta-feira, bebeu no sábado, comeu pizza, no domingo, comeu lasanha e a balança subiu 3 quilos. Ele não quer saber, olha, foi alteração na bomba só de potássio, né? No nosso SGLT, nosso transportador de sódio e glicose, ele não quer saber isso. Ele quer saber o quê? O que que subiu? Foi gordura? Boa parte não. Então, você explica isso, né? Faz uma imagenzinha bonitinha da célula adiposa, falando que ela alterou pouco, boa parte foi maior retenção, faz a balança alterando, ela voltando. Mostra como que isso pode ser alterado em poucos dias e não representa gordura. O cara mais técnico já sabe disso. Talvez ele queira saber mais o quê? O que realmente alterou? Foi o seu hormônio antidiurético que fez ali uma maior retenção de água, foi com as células ali na borda de escova, na parte do jejum, no doílio, puxando mais sódio, tá? Então, entenda o teu público. Vamos passar mais um pouquinho aqui? Próximo slide. Primeira coisa, então, começa a criar agora, tá? Terminou essa aula, pega algumas das ferramentas que eu vou deixar aqui para vocês e começa a criar, ok? Eu vou deixar duas muito úteis. Há outras, há milhares, mas eu vou deixar duas, não, na verdade, três que eu mais gosto, tá? Há dezenas de milhares ali, mas vamos filtrar bem, tá? Para não ficar só mostrando um monte de ferramentas muito parecidas e tomar tempo de vocês desnecessariamente. Então, comece a criar agora. Olha só, vamos olhar com bastante calma isso daqui. Isso daqui, na verdade, são minhas publicações nos últimos dois anos, tá? Então, o que acontece aqui? Vamos lá. A gente tem os meus posts aqui com maior alcance, na primeira aqui. Então, tá vendo? Essa é para você, né? E, na verdade, eu falava que só come, que acha que dieta é ovo e batata. 181 mil pessoas alcançadas, tá? É um post simples de fazer? É. Por quê? Porque, na verdade, eu falei, eu fiz esse post porque muita gente, liga, né? O conteúdo um pouquinho mais básico de nutrição ainda acha que dieta é comer a mesma coisa. E não é. Você não precisa ficar comendo batata e ovo, batata e ovo. Então, eu simplesmente peguei uma foto de batata e ovo, postei essa foto com a legenda chamativa. E, no decorrer do texto, eu escrevi de uma maneira mais simples. Olha, dieta não é só isso. Você pode trocar fonte de proteína por tal coisa, frango, patinho, lagarto. Pode trocar essa batata por arroz, pode acrescentar leguminosas, tá? Outro post que deu bastante alcance. Você não precisa comer 40 óculos por dia pra ganhar músculos como arroz e feijão. Por que que deu isso? Porque você tá quebrando um mito de proteína e hipertrofia, né? Então, na legenda, eu fiz a imagem, né? Tem até uma piadinha ali usando o Chuck Norris, né? Um mito, por exemplo, né? Mas o que chama também atenção é essa chamada mais curta, tá? Na imagem mesmo que chama atenção, né? Por quê? Porque você leva a pessoa a ler teu post. E o tempo que a pessoa passa lendo teu post vai aumentar esse engajamento, tá? Então, é importante que você tenha também uma legenda bem feita, né? O que que eu falava nessa legenda? Eu falava, olha, proteína é importante, é, mas o carboidrato é muito importante. Você não precisa ficar vivendo de ovo, porque você vai precisar pra hipertrofia de um bom treino, pra superávit calórico, você vai precisar de uma boa distribuição de refeições, não precisa fazer a dieta do ovo, come o básico, faz arroz, come arroz e feijão, vai tornar a tua dieta mais barata, tá? E eu pedia pra marcar os amigos, não é vergonha nenhuma você pedir isso. Não é vergonha você falar, olha, marca teu amigo se tu gostou da postagem, tá? Na verdade, é uma coisa que eu venho falando, uma mão lava a outra, né? Tem muitos postos que eu ando fazendo de bioquímica que são mais técnicos, mas que vêm crescendo, porque meu público também tem essa pequena alteração, né? Eu perco um pouquinho mais de público leigo, mas eu ganho pessoas mais da área da saúde, que pra mim é o mais importante agora. O que eu faço nesses postos? Olha, eu entendo que vocês estão salvando o meu conteúdo, mas eu peço pra me ajudarem também, ou comentando, porque já aumenta o engajamento, ou marcando alguém. É claro, muita gente ainda vai salvar, não tá nem aí pro teu pedido, né? Paciência. Mas eu deixo isso bem claro, ó. Comenta, porque me ajuda, e se eu tenho um bom engajamento, eu vou querer fazer mais. É óbvio, né? Eu tô sendo recompensado por isso, eu vou querer fazer mais postos. Então, não tenha vergonha de pedir isso, de falar, olha, se você gostou, deixa um like, marca alguém, é importante pra entender o que vocês gostam, e criar mais conteúdo. Então, oferece o conteúdo, mas fala que você precisa do feedback pra saber se você vai oferecer mais, ou se não interessa pelo assunto, tá? Olha esse terceiro post. Esqueça essa ideia de ovo de Páscoa Fit. Vai, come, escolhe um gostoso, divide com alguém, vá treinar no dia. Não ache que, porque é gostoso, que precisa destruir tudo. Deixe os pedaços para a semana, seja feliz. Então, são frases curtas, simples, com a mensagem pronta. O pessoal também gosta disso, tá? É um post ali que se bate o olho, parece que é muita coisa, é, mas olha como eu fiz ali. Eu fiz frases bem curtinhas, né? Escolhe um gostoso, divide com alguém, vá treinar no dia. dicas curtas. Dicas curtas. No texto, eu discorro mais, né, a respeito, mas são dicas muito curtas, tá bom? Então, é importante isso na imagem. Não vai fazer uma legenda de, olha, vírgula, segundo estudos, vírgula, extremamente controlados, com o público brasileiro, vírgula, o consumo de leite está associado a dois pontos, né? Não vai fazer isso na imagem. Deixa, se for colocar a mensagem na imagem, sem fotografia, por exemplo, sem imagem de alguém, só texto, deixa coisas curtas, tá? Mas, mas é mais fácil da pessoa bater o olho e seguir a leitura. Um, quarto, que é a minha resposta, intimação da Herbalife, o que aconteceu? Eu levei uma intimação porque eu fiz um post, né, falando sobre estudos científicos da, sobre o consumo da marca, né? E eu respondi, porque eu fui intimado, eu respondi. O pessoal gosta disso, né? Não estou entrando na questão da parte judicial aqui, nem é o motivo do curso, né? Mas o pessoal gosta disso, o pessoal gosta de entender o que está acontecendo, como que foi a resposta, o que que tu falou, tá? Isso aí gera adesão. Querendo ou não, o pessoal gosta também de fofoca, tá? Quem leu o livro Sapiens entende que a nossa cultura cresceu pela fofoca, pela divulgação de conteúdo. Olha, a gente aprendeu a conversar, entre aspas, né? A escrever as coisas na parede, então, isso foi unindo as pessoas que iam se ajudando, né? Consequentemente, aumentou a sobrevivência. Olha, não vai pra lá, que ali tem animal selvagem que pode te matar. Olha, quando você faz a carne com fogo assim, você consegue uma melhor digestão. Então, é a cultura da fofoca. E isso funciona, tá? O pessoal gosta, o pessoal também compartilha, manda pra amigos, isso é muito comum. O quinto e o sexto é o que? É uma piadinha com a cenoura. Olha só, a cenoura, esse posto nem é meu, na verdade foi um reposto, né? De outra página, chamado Conhecimento Oculto. A cenoura, embora muito saudável, pode deixar cego, basta que alguém tente enfiar uma nos seus olhos. Isso aí chama muita atenção, mas aproveita que a imagem chama muita atenção e brinca na legenda. Fala, viram como é fácil enganar alguém, fazendo uma correlação? É isso que fazem, por exemplo, falando que glúten é veneno. Falam, olha, as pessoas estão engordando desde a época que surgiu o glúten, né? Desde a época que o glúten passou a estar mais presente. em alimentos industrializados. Mas será que foi porque tem glúten ou porque tem muito alimento industrializado? Aproveita a imagem e mostra teu conteúdo técnico também, mas de uma maneira não tão leiga, não tão técnica, perdão. Não vai colocar na imagem se o teu público é leigo, óbvio, né? Olha, fiz a brincadeira, mas olha, segundo tal pesquisa, a gliadina, a gluteína, tem aqui um, uma massa, né? De tanto, então não vai passar no teu intestino assim e vai atrapalhar as tag-junsions, por exemplo. O público leio não quer saber disso, né? O público leio quer saber o desfecho, olha, falam que o glúten faz mal, mas na verdade é o excesso industrializado, aí tem glúten e tem essa confusão. É bem simples, né? Então, você pode deixar a imagem mais simples se é esse teu público, né? Ou a outra imagem é a mesma coisa, não beba água, fato, né? As pessoas que bebem água um dia vão morrer, todos os terroristas bebem água. Eram brincadeiras assim, isso chama muita atenção, né? Porque o pessoal gosta dessas brincadeiras. Muitas vezes, a pessoa trabalhou o dia inteiro, pegou um Instagram, ela quer relaxar. Por mais que hoje tenha muita informação no Instagram, ainda é uma rede social que o pessoal ainda pega no tempo livre. A gente tem que deixar isso claro, não é todo mundo que vai usar para trabalho. Então, a pessoa quer relaxar. Faz a brincadeirinha, mas faz a legenda ali curtinha falando do teu trabalho, né? Óbvio, você não vai falar não beba água, fez a piada e pôs, ó, meu nome é Felipe, sou nutricionista, não vai fazer isso. Você faz ali a legenda. Olha, viram como é fácil usar essas correlações, suposições, igual a da última imagem. Então, toma cuidado com isso, tá? Cuidado ao ver uma imagem e tomar como verdade. É muito fácil fazer correlação errada. Brinca com isso, né? O outro que eu fiz brincando aqui, só para tornar mais rápido, né? Comida é melhor que suplemento, porque tem fibra, que ajuda a gente a cagar. O pessoal adora isso daí, tá? Fala, olha que legal, tipo, é alguém que não está defendendo um milhão de suplementos. Porque querendo ou não, hoje a nossa profissão é muito difundida por pessoas que você vai ali e te passam uma série de manipulados, né? Dois, três mil reais nisso. Então, já vão olhar você com um olhar diferente. Você está defendendo comida, que é a tua profissão, né? A outra também é uma brincadeira que eu peguei da página do Dolinho, até o Seja aqui errado, né? De propósito, Seja nutricionista, é um papel escrito frango e salado, não vai escrever à vontade, né? Não vai se escrever sozinho. Então, você faz essa piada até com a tua profissão, mas aí você mostra a importância dela, olha, então vamos buscar a dieta de gaveta, olha como é importante a gente entender a necessidade do nosso paciente, né? Aproveita isso, divulga teu trabalho. Depois que eu fiz essa pesquisa do porquê que vocês querem esse curso, o que seria interessante buscar aqui, né? Eu perguntei para o público leigo, né? Para o público que busca nutricionistas, profissionais da área de saúde, o que mais foi difícil para eles, o que mais incomodou? Até a maioria falou, né? Desde não atender às expectativas, à individualidade, muita gente reclamou. É o cara que pega e faz dieta de gaveta. Isso aí incomoda realmente, tá? Então, não façam isso, mostrem que vocês são diferenciados. Eu vou mostrar até porque talvez seja importante fazer a dieta na hora. O paciente vendo, inclusive, você montando, tá? Eu vou mostrar que isso aí ajuda muito. Ele está vendo você individualizando a questão dele. E isso aí vai facilitar a adesão e vai facilitar também o boca a boca, o melhor tipo de marketing. Olha só, essa imagem do Você Sabia foi tão... o alcance foi tão grande que eu repostei e mesmo assim o alcance, né? Repostei 6, 7 meses depois, ainda continua gigantesco. As outras últimas duas imagens que eu fiz. Peguei um quadro branco, né? Tem até uma guitarrinha no fundo, ou um quadro no fundo. Muita gente vai comentar disso quando tem mais informações no fundo ali que parecem passar mais desapercebidas. Muita gente vai comentar. É legal, né? Porque tem mais comentários, tem mais engajamento. E eu fiz coisa simples, ó. Por que você precisa de mais cabel hidrato? Porque você precisa de mais performance, mais performance no treino, maior sensibilidade à insulina, tá? Fiz um ciclozinho ali. Na última, eu falo pra que tomar BCAA? E eu falo alimentos que já tem BCAA, tá? Então eu debato isso, né? Olha só, a imagem do lado. As pessoas começaram a me seguir, né? É muito importante ter seguidores. A gente tem imagens parecidas. Olha só. Essa é pra você. Essa do meio aí, a primeira, a coluna do meio, né? A primeira. Só consome batata que acha que tem que comer 300 ovos e 1 kg de batata. Bom, me deu, nessa postagem, 672 seguidores. Bastante coisa pra uma postagem, né? Se esses 172 seguidores, um virar paciente, tá perfeito. Se você conseguir manter ele, né? Ainda mais por 5, 6 meses, um ano, dois, excelente. Olha a força que uma postagem tem. A outra, quando dizem que batata inglesa engorda e batata doce emagrece, o que eu fiz? Peguei 3 tipos de batatas, né? E comparei entre elas. Mostrei que a inglesa é menos calórica. Por quê? Porque eu peguei um mito. O pessoal acha que a batata doce é pra emagrecer, a batata inglesa engorda. Porque a batata doce tem mais fibra, né? Mas, na verdade, a batata inglesa é menos calórica por porção. Então, eu quebrei esse mito do texto, né? Expliquei que dá pra encaixar todas, tudo depende de déficit calórico, mas, claro, expliquei de uma maneira mais simples. Olha o tanto seguidor que vê, né? Eu avaliei meu público, tá? Vou mostrar no vídeo seguinte pra vocês como que eu avaliei esse público, né? Eu vi que a maioria era mulher. E eu pensei, o que incomoda mulheres? Muitas vezes, ovário policístico. E aí, eu falei da dieta pro ovário policístico. Então, eu falei, ó, uma dieta, um pouquinho menos de carboidrato pode ser útil, mas não tô falando pra vocês cortarem arroz, feijão e frutas. Tô falando que é frente às referências, 50%, né? Às vezes, também, uma exploração de ômega 3 pode ser útil. É isso que eu falei no texto, né? Então, procure um profissional adequado. Então, eu dei algumas dicas, né? Falei pra evitar ali o estético de carboidrato na dieta. Falei um suplemento que pode ser útil quando bem indicado. E terminei mostrando que um profissional adequado vai avaliar também essas opções. Então, eu já deixei meio que engatado ali pra pessoa, né? Se for próxima a mim, é claro, né? Pesquisar, perguntar qual que é meu preço, como funciona meu trabalho e ver se ela realmente tem interesse. Já deixei meio que engatilhado. E não é nenhum problema fazer isso. Você, na verdade, tá mostrando que você sabe sobre o que você quer apresentar ali, né? Igual pessoas que compraram meu curso de hipertrofia, de bioquímica, depois eu vi o quê? Eles fazendo postos a respeito. A pessoa falando, olha, por que você consome mais carboidrato num treino mais anaeróbico? Mostra a via bioquímica ali, né? Pirovato, tendo a tendência de virar mais lactato, a importância da glicose, esse caminho, né? Mas mostra também como que um treino pode melhorar, por exemplo, em percentual, que é isso que o leigo quer saber, né? Ele não quer saber apirovato virou lactato, ele não tá nem aí pra isso. Mas olha, se você melhora teu carboidrato, você melhora teu treino em até 48%, segundo tal pesquisa. Tô, claro, dando um exemplo aqui só pra didática. É isso que ele quer saber, tá? Olha a outra imagem. Quanto de leite condensado no pós-treino? 356 seguidores. Por quê? Porque muita gente acha que dieta é sofrimento. Não é sofrimento, tá? É você fazer a adequação correta. Exceto em alguns casos, né? Tipo, de terapia pra clientes sinais crônicos, por exemplo, cirrose ali já num grau mais elevado, você consegue ter uma variação de dietética bem grande. Então foi isso que eu deixei. O que eu fiz aí? Peguei a imagem, né? Do lato de leite condensado. Peguei o próprio leite condensado ali, né? Tendo aberto. Isso aí já dá uma vontade, né? Claro, né? A pessoa ainda mais está com fome. Isso chama atenção. E a pessoa pensa, olha, ele vai me falar que eu posso tomar leite condensado e ainda vai passar a quantidade. É óbvio que eu não fiz isso. O que eu fiz depois? Postei um estudo, mas só o gráfico, né? As pessoas consumiam mais carbo do pós-treino e sintetizavam glicogênio. E aí no texto eu expliquei, olha. Glicogênio é a tua reserva energética pro treinamento. Quando você treina, você quebra essa reserva. O carboidrato que você consome em seguida vai restaurar isso. Mas, não precisa ser batata doce, não precisa ser arroz. Pode ser um carboidrato ali mais palatável, por exemplo, é um bom momento. Quanto? Infelizmente, eu não sei. Nesse estudo aqui, usaram 500 gramas, mas ficaram 7 dias treinando e comendo baixo carbo. Então, isso também importa pra você, né? Então, o quanto vai depender da tua dieta, do total de calorias que ela tem, isso é importante. Então, dá pra colocar? Dá. O quanto apenas um profissional habilitado vai conseguir te falar exatamente pro teu caso. Então, mais uma vez, eu mostrei o quê? uma possibilidade. Quebrei um mito de que não pode estar o alimento, né? Muita gente ainda compartilha isso, pelo bem e pelo mal. Eu vou mostrar como é que é importante compartilharem pelo mal também, tá? E depois disso, o que eu fiz, eu mostrei a necessidade de procurar um profissional. Quem é profissional? No caso, eu que estou falando. Então, façam isso também. Mostrem que vocês são aptos, que vocês são capazes de entender como colocar esse alimento, qual quantidade, e para terminar ali, para não ficar tão extenso aqui, duas coisinhas, vocês veem que muitos posts, aqui o da Páscoa, o do BCAA, da Resposta Herbalife, dão um alcance muito grande e o alcance, quando é grande, também traz novos seguidores, né? Mas olha só, outra coisa que também deu bastante seguidor foi o debate, que eu fiz com um dos médicos aqui em São Paulo, chamando ele para debater porque houve um atrito entre a postagem e a crítica dele, então eu chamei para debater e não tem problema nenhum, tá? Você falar para alguém debater de uma maneira educada, de uma maneira respeitosa, falando, olha, vamos então marcar uma live e a gente vai e debate esse assunto. As pessoas gostam, as pessoas querem ver, querendo ou não, as pessoas querem ver o seu que pega fogo. Se você é autêntico, se você tem ali argumentos que sustentam o que você está falando, não fuja do debate, tá? Mas, claro, sendo respeitoso, educado, né? Algo que muitas vezes eu errei no início e eu assumo isso, né? Não precisava muitas vezes ter pegado tão pesado, né? Isso aí na verdade afasta pessoas. Então você consegue debater, ser educado, mas mantendo sua postura frente ao que você acredita e tem ali como base realmente evidência, né? Como base científica. E a última aqui foi também eu brincando com essa coisa, se você está com vontade de doce, né? Eles falam, coma magnésio, se você está com vontade de pão, coma fibras. Eu cortei isso. Eu falei, não, se você está com vontade de doce, coma doce. Se você está com vontade de pão, coma pão. Se você tem vontade de algo que não está na sua dieta, converse com o seu nutricionista e veja como é possível adequar, porque é possível adequar tudo praticamente, contando que a gente atente à quantidade e ao timing. Então a pessoa vê, olha, realmente é possível, não precisa fazer um sofrimento, não precisa viver de frango, brócolis e castanha. Isso é importante, é isso que o público leio quer. Ele quer saber como seguir uma dieta, colocando aquilo que ele gosta e tendo resultados. Vamos para o nosso próximo aqui? Aqui são os postos com mais comentários, tá? Eu vou terminar aqui para não ficar tão grande o vídeo, vou terminar falando das ferramentas, mas olha só. Os postos com mais comentários são importantes da gente ver, por quê? Porque quanto mais comentário, maior o engajamento também. Então, o primeiro, eu falei, olha, isso é um teste porque o Instagram limitou, realmente limitou, eu não estava aí mentindo, metendo louco não. Isso realmente aconteceu, o Instagram limitou, eu falei, se você gosta do meu perfil, comenta para você receber a notificação, tá? E as pessoas comentaram, olha só, 3.800 comentários, né? Muita coisa. O outro, o que que é? É o sorteio do meu curso de bioquímica descomplicada. Por quê? Porque eu ia fazer o curso, né? Foi bem recente, na verdade, e eu pedi para comentarem, para participarem do curso, poderem ganhar, e isso aí gerou muito engajamento e muita gente querendo saber do meu curso. É importante também você oferecer alguma coisa para o paciente, fazer sorteios, né? Claro que dentro daquilo que o CRN preconiza, né? Você pedir para marcar o colega, isso é importante. O terceiro, foi bem na época da eleição. Por quê? Porque eu estava tendo todo aquele debaixo de eleição e eu acabei fazendo um meme a respeito, porque o pessoal gostou bastante, eu aproveitei que estava todo mundo ali adorando falar sobre eleição, querendo sempre colocar a tua opinião, né? Eu aproveitei e falei, vou fazer um meme sobre, né? Claro que não foi todo mundo que adorou o meme, né? Muita gente curte essa questão de eleição e essa questão de uma certa polaridade, né? Acabou criticando, mas no final vou mostrar como é que é bom também essas críticas, tá? O último aqui, né? Os dois últimos, os dois últimos não, o quarto e quinto são dos debates, né? Tanto com a Herbalife quanto com o Baracá, né? Olha só, até os memes que eu brinquei bastante, deram bastante comentários. E vem um que eu fiz uma pergunta, qual que é a maior bobagem que você já ouviu sobre nutrição? O pessoal quer falar também o que já ouviu de bobagem, né? Não tem jeito, o pessoal gosta mesmo de comentar o que já aconteceu, de fofocar, de dar risada, né? De comentar o do outro, olha também, já ouvi tal coisa, então é importante isso. Você dá espaço para o teu seguidor comentar também e mostrar ali uma maior comunicação até entre eles, tá? Isso aí também vai aumentar o engajamento. Eu fiz também um post sobre o leite, eu tenho muito post sobre o leite, mas esse deu mais comentário e curiosamente foi bem nesse que eu mal postei estudo científico. Eu só falei, leite não tem antibiótico, não tem hormônio, tá? O leite não tem nenhum problema com o pus, aí eu expliquei, na verdade foi tal marca, aconteceu isso, né? O leite não vai ter problema se você não for intolerante ou alérgico, eu expliquei. Nem todo mundo concordou, não tem problema. Mas eu deixei bem simples para também eu ler e eu querer comentar. O que aconteceu depois? Muita gente discutiu e eu falei, vou fazer um post científico a respeito. E fiz, coloquei 11 referências científicas. Deu? Uns 20, 30 comentários apenas, gente apenas que falou, agora o pessoal que reclamou sumiu. Por quê? Porque nesses 440 comentários teve muito debate. Isso é bom também, é bom para você ser visto, tá? Você pode ser criticado por pessoas que não vão acreditar, isso também é paciência, acontece. Mas, se você quiser visibilidade, é importante ter bastante debate, bastante comentário. E se você quer provar teu ponto, faz o que eu fiz, depois coloca as referências científicas, né? Ou poderia fazer o mesmo post ali, a polêmica do leite, escrever isso, né? Na verdade, esse post foi um reposto, outra página, né? E numa segunda página, hoje o Instagram permite várias imagens num único post, que ele chama de post de carrossel, na segunda, você coloca as referências, tá? Só que também, se você colocar as referências, é importante pensar que isso vai limitar a pessoa que não tem conhecimento ir lá comentar. E eu não quero, eu quero que ela se sinta confortável em vir comentar, tá? Até para o debate ocorrer. Então, também é importante pensar nisso, tá? Depois eu fiz um post mostrando meu jantar, não tinha nada de mais, mas eu brinquei, olha, vários tipos de carboidratos, será que eu vou morrer, o pessoal achou engraçado, né? Então é importante também fotos de comida simples, tá? Para a pessoa entender que você não precisa viver de sal do Himalaia, de algas nórdicas, de águas do hemisfério norte, tá? Não precisa viver nada disso. Então é importante mostrar que dieta pode ser prática, as pessoas gostam disso, de ver a praticidade, tá? E o último são os saves, as pessoas que salvaram meus posts. E tem uma coisa aqui, que vocês vão entender bastante por que que salvaram? Porque eu tô dando muita informação. Como perder gordura, mantendo massa muscular, olha só, quase 1.600 saves. Tem um aqui que é dos melhores livros de nutrição, né? Eu repostei, os dois deram muitos saves, ó, se a gente somar tudo dá 3 mil, é 3 mil, na verdade, quase, né? Vai dar um pouquinho, não vai dar, vai dar até um pouquinho mais, eu acho, né? O que, ei jovem, quer aprender sobre insulina e ganho de peso, né? Esse aí também, eu fiz um post ali mais didático, mas também explicando, é, um pouquinho mais pra técnica, né? Dicas práticas pra aumento de massa muscular, esse também deu bastante save, e era uma dica bem prática, tipo, faça no mínimo 4 refeições ao dia, aumenta os carboidratos, use creatina e treine bem, tá? Esse do ciclo de carbs, olha só, foi o que eu pedi pras pessoas comentarem, eu não tive vergonha nenhuma de falar, se você gosta desse tipo de post, que é bem mais técnico, né? Por favor, de bioquímica, comenta, pra eu saber que você gosta, não vai, só salva, tá? Então, esse aí na verdade deu bastante save, né? Mas comentário também deu bastante, tá? Deu mais ou menos uns 200, 150, pra um post de bioquímica, é muita coisa. O outro que deu save, é eu falando sobre um dos meus cursos, se não me engano, se era sobre beta-lininha, beta-lininha sobre bioquímica, tá? Olha os outros ali, os dois que eu fiz de ovário policístico, muita gente salvando, até pra depois, às vezes a pessoa tá no metrô, tá na rua, tá numa reunião, tá entrando numa, alguma coisa que não vai conseguir ler, ela salva, isso é muito bom. O outro também, mais um, pra aumentar a massa muscular, né? E, também um pra dicas práticas, pra estudantes de nutrição, que muita gente salvou também, tá? Então, às vezes a pessoa até lê, mas ela quer guardar pra depois. Então, o que a gente tem aqui? Só pra vocês verem, né? Então, voltando. Postes simples, tá? Quebrando mitos, isso é bem, bem interessante. memes, às vezes com uma piadinha, depois no decorrer do texto, uma linguagem mais simples, mais fácil de entender, né? Ali, ó, também começaram a seguir, eu quebro algum mito da batata doce, batata inglesa, né? Essa questão de não poder comer doce, eu quebro também. Falo sobre meu público que é ouvir, vocês vão ver que meu público é na maioria mulheres também, né? Aqui, peço pra comentarem, tá? Faço sorteios das coisas, pergunto a opinião das pessoas, eu aqui falando do Game Changers também, que na época que eu postei, tava em muita evidência, tá? Então aproveitem que algo tá em evidência e falem sobre, tá? E, aqui os saves são dicas muito, mas muito práticas pra pessoa ler e já seguir, tá? O que que eu uso pra fazer? Só pra terminar aqui a aula, tá? Que eu vi que tá ficando bem grande, né? O que que eu uso pra fazer esses memes? Eu uso dois. Vocês tão vendo meme creator aqui, meme generator, né? Eu uso esse meme generator, que é esse que eu postei do lado, tá? É legal que ele sempre vai surgindo memes novos, né? Então tem ali todos os memes, os novos, mesmo aqui eu tô vendo os mais populares, tá? Mas isso é claro, pra todo mundo que usa, né? Não populares aqui no Brasil. Então, aproveita os memes, faz a piadinha, tá? Aproveita isso daí. Então, não fica forçando só num conteúdo extremamente técnico. Se você quer um público mais legal, faz piada a respeito, faz brincadeira, né? Mas se você não gosta disso daí, se você acha que suja a página, eu também entendo, suja realmente, né? Um monte de meme, às vezes não parece tão profissional assim. Um legal pra vocês, eu gosto do Canva, tá? Também é muito fácil de usar, né? Você pode abrir ele aqui, você seleciona ele post pra Instagram, ou seleciona os stories, também o tamanho que você quer, né? Tem até post pra Twitter, pra Facebook, ele põe o tamanho certinho, e aí você escolhe uma imagem, igual no Memor Generator, você escolhe do banco de dados, ou você clica no maisinho ali embaixo, assim como tem no Canva, e escolhe a imagem que você quer. Pega no Google, algum banco de dados de imagem, né? E aí você faz o texto. No Canva você tem uma opção muito maior de artes, né? Ele é focado pra quê? Pra geração de conteúdo de arte. Mas, ele é um pouquinho mais, mais complexo, mas consegue deixar o feed bem mais bonito, se você seguir um padrão correto. Vou mostrar depois exemplos de padrões, né? Só que, se você quiser um engajamento, e ver que o teu público gosta mais de piadinhas, por exemplo, o meme do Drake ali, né? Se realmente suger bastante piada, por exemplo, ele recusando ali, né? O primeiro meme. Dieta HCG, dieta paleolítica, aí embaixo, dieta com tudo que eu gosto, nas quantidades adequadas. É um exemplo de meme. O pessoal vai gostar disso daí também, tá? Então, você tem que entender seu público e ver. Se você quer algo mais bonito, mais bem alineado, ou se você quer algo ali um pouquinho mais brincalhão. Minha dúvida, minha sugestão, na verdade. Está na dúvida? Na dúvida? Faz os dois. Começa a mesclar? Depois, usa as ferramentas do Instagram para ver qual que te trouxe mais seguidores, mais followers, mais comentários. É bem simples. E aí você foca nesses, tá bom? Gente, no próximo, eu vou mostrar algumas ferramentas para a gente, do próprio Instagram mesmo, conhecer o nosso público, tá? E engajar com eles, beleza? Então, vou encerrando por aqui. Já no próximo vídeo, a gente já fala um pouquinho sobre essas ferramentas de entender o público, a nossa audiência, e dar a eles, obviamente, o que eles precisam, o que eles querem. Tchau. Tchau. Tchau.